Salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente, hein? Hoje eu vou te ensinar a operar martelinho, engulfo de alta, engulfo de baixa, estrelinha, é isso que você vai aprender no vídeo de hoje, mas eu vou te ensinar de uma forma diferente, é óbvio, né? Eu vou te passar algumas sacadas aí pra você utilizar aí no teu dia a dia. Mas antes, né? Já se inscreve no canal, tem que se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo, beleza? Vamos seguir pro vídeo aí. Salve, 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 aqui ó, vamos lá. Eu vou colocar um exemplo aqui, vou colocar um exemplo aqui, né? Eu não vou me apegar aqui, não, eu não vou me apegar, tá? Ao padrão, tá? Sem gosto, sem estrela, vou dar alguns exemplos aqui e vocês podem utilizar aí pro dia a dia pra quem gosta. Primeiro eu vou falar onde, literalmente, você pode esperar alguma coisa, tá? E isso, né, nem sempre significa aí sinal de reversão quando acontece o padrão, tá, gente? Então, não se apega no padrão em si, não. Se apegue no gatilho que eu vou passar. O cara que se apega só no padrão, ele fica ali caçando estrelinha, é muito interessante, fica assim, caçando engulfozinho de alta, o cara se fode, tá ligado? Mas tem ali algo rolando que se você enxergar pode ser interessante, mas não se apegue no padrão em si, se apegue no que tá rolando, tá? Por exemplo, aqui, né, onde que esse padrão pode rolar? Primeiro que esse padrão pode acontecer, geralmente, no que eu chamo de massa de expansão. Então imagina aqui, você tem um canal, né? Isso aqui eu tô no gráfico diário. Tenho aqui minha zona neutra, tá? Então, a cada expansão dessa, beleza, pode acontecer ali um padrão, engulfozinho de alta, mas isso não significa que é uma reversão. Quando acontece um padrão desse, pode ser que ele corrija até o, né, o 50, pode ser que ele corrija até o 100, né? Porém, se você colocar no gráfico menor, então, sucessivamente, a mesma coisa. Esse aqui, ó, esses padrãozinhos aí podem acontecer no 50, podem acontecer, né, aqui no 100, então você vai descer mais expansão. Eles podem acontecer a cada região dessa, perfeito? Se você for esperar pra operar isso aqui no gráfico diário, semanal, você vai perceber que, pô, é uma entrada que vai demorar bastante, que, teoricamente, pra mim, esse padrão, ele só vai ser válido quando ele acontece numa região como essa, e o mercado volta e perde dois níveis. Então, independente se teve o padrão ou não, eu tô entrando porque rompeu dois níveis, entendeu? E não por causa do padrão em si. Mas, aqui a gente, eu vou dar um exemplo aqui agora, do ALDEUSD, né, geralmente na análise gráfica tradicional, a galera opera isso aqui assim, aqui eu vou dar um exemplo aqui, no ALDEUSD, desse padrãozinho aqui, tá vendo? Então, é ali que pode rolar, né, esses padrões. Aqui nós temos uma entrada, na análise gráfica tradicional, né, nós teríamos esse padrãozinho aqui, uma estrelinha, uma estrelinha, uma estrelinha, uma estrelinha, uma estrelinha ali, né, play. Na análise gráfica tradicional, teoricamente, você tem que esperar, né, uma vela fechar abaixo do padrão, né, a velinha fechando abaixo do padrão, fez, fechou, ali você teria uma entrada, né, essa entrada é ridícula, essa entrada é horrorosa, se você tiver uma entrada dessa aqui, você vai morrer pobre, porque isso aqui, você vai ficar caçando aqui e já era. Tá? Teoricamente, na análise gráfica, aqui seria um stopzinho, né, stopzinho ali, né, pra, 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 eu ainda coloco um pouquinho pra cima, né, e aí o takezinho, cada um pode colocar, geralmente o cara, quando é iniciante, ele coloca o take aqui, ele vê o suportezinho, ele coloca o take, sei lá, enfim, análise gráfica tradicional. Mas isso aqui, se você tá aí no gráfico maior, né, uma dica legal, assim, você tá no gráfico maior, né, pra, 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 você tá olhando ali o gráfico semanal, né, então você imagina, pô, tô lá no gráfico semanal, você tá acompanhando, né, aquela marcação já há muito tempo, você tá marcando, tá ali, pra, você fez a marcação, pra, você fez a expansão, e aí, por algum motivo, lá no gráfico maior, aí, aquela sequência, semanal pra M15, diário pra M15, diário pra H1, semanal pra H1, vai ser. O importante é que seja do maior pro menor. Lá no gráfico maior, né, tá rolando um padrãozinho, lá, em cima de uma resistência, entendeu? Aqui eu peguei um exemplo aqui embaixo, tá? Então, isso é um sinal pra você executar lá. Ao invés de você aguardar o fechamento, aqui no gráfico maior, pra executar uma hora e tal, né, pra confirmar, colocar esse tipo de stop, como é mencionado na análise gráfica tradicional, quando você enxergar esse padrão, tá lá, pra lá, pra lá, pra lá, enxergou um padrãozinho, tá? Ele tá lá no gráfico maior, enxergou ele, automaticamente, você tem ali que traçar uma linha nele, tá? Porque ele é importante. Por quê? Quando o mercado começar a fechar abaixo dele, lá no gráfico menor, você vai conseguir pegar esse movimento, tá? Que é isso que aconteceu aqui, ó. Tá? E isso ficou claro aqui, ó. Isso aí fica claro, ó. Quando eu jogo no gráfico M15, ó lá, aí, tá vendo? Aqui, ele já foi ali em cima dele, foi lá pra cima, né? Olha ele voltando aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui já fica claro. Então, você tá ali, por alguma, você tá inseguro de vender lá em cima, né? Tá com medo. Imagina você tá lá no gráfico... Pô, primeiro, chegou perto daquela resistência ali, tem que focar a venda. Então, imagina, você foi lá, traçou um canal de referência lá em cima, né? Porra, traçou, ficou com medo de fazer uma venda por aqui, porque o mercado tava subindo demais. Porra, essa linha, ela pode ser uma referência pra você ter mais segurança numa venda. Embora eu acredite que a venda boa mesmo seja sempre lá, tá? No canal de referência Casona Newton. Você consegue perceber que quem vendeu aqui e tá seguindo a FIMET sem essa parada de velho e tal. É legal compartilhar isso pra vocês também. Vocês começam a estudar, é bom que vocês conseguem ter alguma opinião sobre do que rola por aí do material sobre esse tipo de assunto. Tá? Porque a FIMET aqui, ela me deu uma entrada um pouquinho melhor, tá vendo? Um pouquinho mais acima. Aqui seria a entrada, tá vendo? Pra quem tá operando pelo padrão, aqui seria a entrada. Na minha opinião, o padrão, ele é mais um auxílio, tá ligado? Por exemplo, o SDJPY15, ele é mais um auxílio. Olha isso aqui, ó. Vamos ver algumas confluências aqui. Primeiro que, pra eu chegar ali em cima, deixa eu começar uma linha daqui. Pra eu chegar ali em cima, só uma curiosidade aqui, que eu tô vendo o negócio aqui, só quero entender isso aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Pá, pá, pá. Ficou um pouquinho maior, né? Mas, ó. Praticamente o mesmo nível de oscilação, né, cara? Pô, certinho, mano. Aí, ó. Certinho, ó. Se fosse combinado, não dava tão certo, né, mano? Quando eu bati o olho, gente, é isso aí, cara. Bater o olho no gráfico, tá vendo? Já tá gritando. Olha esse topo, esse fundo aqui, ó. E aqui embaixo também, ó. Gritou pra você, fi. Gritou, né? Gritou demais, né? Mas deixa ele pra lá. Aqui tem um canal de referência, tá vendo? Eu quero pegar um topo aqui, mostrar pra vocês que ali pode ser um topo. Deixa eu medir. Eu vou puxar um canal mais largo, só pra dar uma referência. Imagine que você tá fazendo esse estudo aqui no gráfico maior, tá? Então você tá lá no semanal, numa hora, enfim. Você tá fazendo esse estudo aqui, ó. É esse estudo que você tá acompanhando. Essa expansão aqui. Eu quero entender ali, naquele canalzinho ali, se ele vai ficar próximo a uma região de resistência ou de 50%. Só pra eu passar uma ideia aqui pra vocês, ó. De confluência. Então você tá acompanhando certinho no 50, ó. Pô, você é louco, pai. Faz mente. Fibonacci e matemática. Porra, por que que é matemática? Porra, por causa disso aqui, meu filho. Ó, lá, ó, lá. Nossa senhora, essa é a doida, meu filho. Vai falar, meu filho. É, meu filho. Ó, não tem condição não, é? Não tem condição não. Bate muito ping-pong, é? Aqui, ó, 50%. Fechou? Imagina a confluência aqui. Você tá operando o gráfico maior, né? É pra isso que serve esse pagnozinho. Aí você tá lá operando, plam, 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 plam. Lá no gráfico maior, aquela estratégia, né? Analisa o gráfico maior e executa no menor. Então olha quanta confluência você tem, ó. O mercado chegou ali. Ele tá próximo já de uma região de 50%. Tá vendo? Você tem que esperar dois níveis pra vender aqui? Não. Já tá te dando entrada. Primeiro, a entrada boa, gente, vai ser sempre em cima da linha. Tá? Ali vai ser a entrada boa. O padrão tá ali, ó. Né? Aconteceu um padrãozinho ali, né? Plau. Aconteceu ali o padrãozinho, ó. Tá vendo, ó? Aquele quindiozinho de indecisão, né? E faz um dojizinho, né? Tá vendo? E aí, teoricamente, a sombra dele passa a ser referência. Ó. A sombra dele passa a ser uma referência. Tá? Então ela fechou ali e tal. Ok? Voltando... Vamos jogar no M1 agora pra você ver esse fractal. Agora é fractal. Tá bom. Agora, olha esse fractal no M1. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha essa vela. Fechamento dela. Eu vou traçar uma linha. Pra vocês compararem aonde era a entrada por o Firemate, né? E aonde pode ser uma entrada. Ah, o cara ficou com medo de vender aqui em cima e tal. Aonde poderia ser uma entrada também. Olha aqui, ó. Vamos lá no M1 agora. M1. M1, meu pai, segura. Olha lá o M1. Aqui. Aqui no M1, nós tivemos a entrada pela Firemate, né? A primeira entrada, ó. Seria mais ou menos por aqui, ó. Um canalzinho de referência aqui, ó. Olha lá. Todas as confluências possíveis, ó. Canal de referência. Ali seria a entrada no M1, ó. Tá vendo? Canalzinho de referência. Era a confluência. Chegou ali em cima, bateu na linha, perdeu dois níveis. Isso aqui é uma entrada pela Firemate tradicional, entendeu? Ó. Aqui é uma entrada pela Firemate tradicional, ó. Tá vendo? A linha. Analisei no M15, aquela região. Tá perto de uma resistência forte, que é uma região de 50%. Voltou dois níveis pra baixo. É a cacetada, né? Tchim, 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 tchim. Já teria pego no take. Agora, pelo padrão, assim, se eu tô ali olhando o padrão e tal. Assim, eu faria, se eu tivesse operando algum padrãozinho ali, é a única forma que eu coloquei a forma mais inteligente possível que eu poderia operar. Até porque lá atrás também, enquanto eu tava desenvolvendo a Firemate, né? E eu comecei a trabalhar com essa questão de máxima da expansão e tal. No comecinho, eu até ficava de olho algum padrãozinho ali. E, aliás, esse tipo de operação nessas regiões nasceu disso, né? Porque eu olhava pro padrão, né? Só que não operava o padrão no gráfico maior. Eu olhava pro padrão, ia lá no gráfico menor, marcava a linha e executava, que é isso aqui, ó. Eu vou tirar até essa linha pra vocês não confundir aqui, ó. Ó, tá vendo ali, ó? E tá derretendo, ó. Também tá tudo certo, também. Os dois tá certo. Os dois tá certo e acabou. Não é religião, não, entendeu? Os dois jeitos tá certo. Olha o M15, ó. Tá vendo? Eu tracei uma linha aqui, ó. Aqui, ó. Essa linha, ó. Deu padrãozinho ali, tá vendo? Pá. Deu a estrelinha ali, ó. Play, né? Martelinho, estrelinho. Os caras achando isso aqui tudo que é não tem. Tem golfe de alto, tem golfe de baixo, moleque grávida de alto, moleque grávida de baixa. Os caras tem um monte de berda aqui, os caras, porra, casinha, tem pedrinha. Porra, tem um monte de coisa, mano. Mas, ó, ursinho de pelúcia, ursinho puff. Padrão é foda, ó. Padrão embaçado, mano. Mas aqui, teve um exemplo, tá vendo, ó. Ó. Pá. Então o cara ficou com medo de fazer aquela venda lá em cima. Ele viu, lembra, vou esperar ver ela fechar. Fechou, porque ele só pega quando dá alguma vela que te indique algum sinal que pode reverter, né? Que é isso que o padrãozinho quer te mostrar. Aí você foi lá e traçou uma linha na mínima desse padrão. Porque ali ele é referência. Porque na análise gráfica tradicional, teoricamente, você tem que entrar quando a próxima vela fecha, abaixo do padrão. Aqui na análise gráfica tradicional já teria uma venda, tá vendo? A gente já teria entrado numa venda aqui, né? Com o stopzinho, tá? No topo. Só que a metade é muito fuleira essa aqui. Fuleira demais. Então aqui eu tracei uma linha, ó. Na sombrinha, tá vendo? Na sombra dele, ó. Aí lá no M1, sim, você tem o fractalzinho dele rolando, ó. Tá vendo? Foi lá, foi lá, foi lá. E você pode executar, ó. Pode executar aí. Tem que executar. Executa, canal 20 de referência. Projeta pra filmar a zona neutra aqui, ó. Deixa o mercado andar bastante. Deixa ele ir, entendeu? Não fica zelando o dedo, não. Tá? Stopzinho fora da cachola mesmo e casseta, ó. Entendeu? Aí você pode buscar. Inclusive, cara. Inclusive, é bem interessante isso aqui. Porque assim, se você voltar no M15, né? Por mais que você tenha visto o padrão aqui, ó. Tá vendo? E você tá aqui operando, por exemplo, um canalzão como esse aqui. Você tá no M15. Se você medir um canal desse aqui, você pode projetar isso aqui pra baixo, ó. A partir da entrada ali da mínima, tá vendo? Ih, buscar um take, cara. Lá embaixo, entendeu? Buscar um takezão, ó. Lá embaixo. Olha que surfada linda que dá pra fazer. Uma bela de uma surfada, entendeu? Então, dá pra operar? Muita gente me pergunta, né? Mas não, dá pra operar esses padronzinho gráficos aí que ensinam em qualquer cursinho de análise gráfica, em qualquer cursinho de análise técnica, né, mano? Aliás, você paga 3 mil num curso pro cara, tipo, o filho da égua, te ensinar essas palhaçadas, né? E assim, é que é fácil ensinar isso. Mas eu não sou contra. Eu acho que existe uma maneira mais inteligente de operar. E a maneira mais inteligente, na minha opinião, é do maior pro melhor, entendeu? Porque se você ficar caçando esses padronzinho, a mesma coisa funciona, voltando aqui pro gráfico rapidinho, pros padrões de 3 velas, tá? Porque tem um padrão de 1 vela, padrão de 2 velas, tem os padronzinhos de 3 velas ali também, né? Então, a mesma coisa funciona também pros padronzinhos de 3 velas, entendeu? Ou uma vela, marcou ali, ou duas velinhas também, um gofuzinho, né? Marcou também, entendeu? A mesma coisa, marcou a linha ali, ela é uma referência de entrada, porque as próximas elas tendem a fechar abaixo dela, lá no gráfico menor, entendeu? Então, lá no gráfico menor, o mercado tende a fechar abaixo do fechamento anterior. Então, você pode surfar isso no gráfico menor. Legal? Pô, ah, outro curso gratuito pra vocês aí, isso é louco. Vou começar a cobrar as aulas do YouTube agora. Eu vou fazer a aula só pra membro aqui no canal do YouTube, e vou cobrar 50 reais de cada membro, e tá tudo certo. Então, a partir de semana que vem, só vai ter vídeo pra membro aí. Se você não deixar o seu like aí, se você não compartilhar, se você não se inscrever no canal, semana que vem eu vou começar a fazer vídeo só pra membro, tá bom? Deixa um like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Até porque, conteúdo mais técnico do que qualquer curso, compra qualquer curso agora por aí, confere aí, pode dar uma olhada pra você ver. Valeu, tênis!